Quer aprender uma fórmula da hora pra você mixar Edlib, Backing Vocal, Pique Leozinho, aqueles Edlib mais viajado, mais wave? Então acompanha o vídeo de hoje. E aí, véi? Tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Tudo na paz? Espero que sim. No vídeo de hoje, como é sonado anteriormente, a gente vai passar... Não é uma receita, mas é uma ideia da hora pra você mixar Edlib, Backing Vocals, uma vibe assim mais viajada, mais wave, Pique Leozinho, Pique Dudu, Pique aquela rapaziadinha lá de São Paulo que faz uns trapzinhos muito melódicos, muito da hora, e outros rappers gringos também, tipo, que use, papapá, que usam muito desse tipo de estética, de recurso, nesse tipo de voz. Mas antes, a gente vai passar a meta de engajamento do vídeo, com ser 375 likes, estão aumentando de pouquinho, tá ligado? E 70 comentários, se a gente bater essa meta, a gente vai vir com mais um vídeo especial. Como a gente bateu a meta de dois vídeos anteriores, a gente estava devendo um vídeo especial, a gente está trazendo esse aqui, é uma coisa que o pessoal pergunta muito. Pô, por onde eu posso começar? Quais ferramentas eu posso usar? E eu tenho usado muito essa chain aqui, tenho tido bons resultados com ela, com leves modificações, dependendo da música, então espero que vocês curtam. Bom, essa música aqui, a gente passou ela nos 3, 4 vídeos anteriores aqui no canal, explicando como fazer Beat Trap Soul, se você não confere, se você quer aprender, conferir esse vídeo aí do Zaru, que ficou muito, muito bom, muito didático. É a música do Herrick. Herrick é muito brabo, o primeiro som dele vai lançar logo menos, então vocês não conhecem o som dele, não conhecem, ele é um MCI de SP muito brabo, veio aqui em Brasília gravar com nós, vou deixar o link na descrição das redes sociais dele e tudo mais. E das nossas também, do meu, da LeBlind, se você quiser acompanhar outras paradinhas por lá, só seguir, demorou? E aí o som, sem nenhum processamento, sua voz principal e as drobas e os backing vocals estavam mais ou menos assim. E quando a gente aplica o processamento, principalmente as harmonias ficam assim, ó. Muito foda, né, mano? Eu achei muito vibe a textura que essa voz de fundo ficou e a profundidade que ela teve também, eu vou mostrar aqui pra vocês como conseguir um resultado parecido. Bom, primeiramente, é interessante a gente pensar na questão do arranjo vocal que foi feito, tá ligado? A gente tem basicamente dois tipos aqui de vozes secundárias. A grosso modo a gente tem três, mas os dois principais pra esse vídeo são os adlibs mais soltos, os cacos mais soltos, o pessoal aí em São Paulo chama de caco, né, em outras regiões do Brasil também, que a gente chama de adlib mesmo aqui em Brasília. E as harmonizações. Então, o que que são os adlibs mais soltos? São essas frases aqui mais aleatórias, mais ali no contexto do que tá sendo falado naquele verso principal, tipo isso aqui, ó. Tá ligado? E as harmonizações são essas linhas melódicas que são feitas pra poder acrescentar a voz principal, tipo isso aqui, ó. Então, uma coisa que é super interessante antes de você começar a mixar esse tipo de voz, é você identificar qual que é a função dela no arranjo. Então, esses adlibs mais soltos, eles não têm a mesma função que essas harmonizações têm. Então, consequentemente, é interessante que você dê uma textura, que você dê uma característica distintiva pra cada uma delas, tá ligado? Por isso que eu separei ela em dois grupos distintos. Então, tem o grupo dos adlibs e tem um grupo aqui pra poder fazer o processamento das harmonizações. Então, a primeira coisa interessante quando você se deparar com esse tipo de situação é essa. Se você tiver harmonizações, dobras, adlibs, e eles têm uma função dentro do arranjo diferente, eles têm funções diferentes dentro do arranjo, é interessante que você processe eles de forma diferente também, tá ligado? Como eu fiz aqui. Pra você ganhar mais riqueza, pra você ter um pouco mais de manejo, um pouco mais de flexibilidade pra poder trabalhar cada uma dessas partes dentro da sua mixagem, beleza? Dado isso, o processamento foi muito parecido. Eu fiz leves modificações pra poder dar uma característica mais própria pros adlibs em relação às harmonizações, mas o processamento foi muito parecido. Bora perder mais tempo? Não, vamos explicar o que eu fiz aqui. Vamos começar desabilitando tudo e deixando só o backing vocal aí rolando. Então, as harmonizações estavam mais ou menos assim, elas secas, ó. Beleza, tranquilo, na moralzinha. Mas eu queria trazer um sabor que, ao mesmo tempo, fosse natural, fosse meio viajado também, tá ligado? Eu acho que essa é uma das estéticas mais doidas nesse estilo de caco, de harmonização. É quando você sente que aquela voz, ela tá parecida com a voz principal, mas ela tá numa wave muito própria e é uma wave muito viajada, tá ligado, ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que ela parece que tá mais sóbria, ela também tá muito processada, com bastante efeito. Eu queria trazer essa estética, tá ligado? E é uma estética que, ao mesmo tempo, dá uma distinção maior em relação à voz principal e não embola com ela. Então, isso é muito importante. Como eu alcancei isso? A primeira coisa que eu fiz aqui no insert individual de cada track aqui das minhas harmonizações foi aplicar esse air chorus. Air chorus. Eu falei aplicar e eu falei air chorus, f***, né? E por que eu apliquei esse air chorus? Chorus. Eu vou chamar de choros, f***. Porque ele dá um leve efeito de modulação na voz, ele dá uma leve espacialidade da voz, como se ela tivesse saído um pouco de fase. E isso dá uma textura muito especial pra voz, sem, ao mesmo tempo, tirar a naturalidade dela, tá ligado? Pra vocês verem o que eu tô falando, fica mais ou menos assim, ó. Sem nada e com ela. Então foge comigo. E sem. Então foge comigo. Então parece que com o choros, parece que ele dá uma valorizada no autotune, parece que ele dá um efeito que tira um pouco de fase, assim, a gravação. Parece que tem um efeito meio phase, tá ligado? E esse efeito phase já traz uma textura específica pra esse back vocal, pra essas harmonizações, tá ligado? Então, ele mantém uma naturalidade nela, sem, ao mesmo tempo, eu perder a noção de que é uma textura diferente da voz principal, tá ligado? Depois disso, o trabalho foi mais feito aqui no bus das harmonizações mesmo. Eu comecei com um processamento muito parecido em relação ao que eu fiz a voz principal, que a minha intenção era de manter uma naturalidade nas harmonizações, nos back invocos, nos adlibs, mas trazer eles pra uma vibe específica. Então eu não botei efeito de rádio, eu não filtrei muito a voz. Eu fiz, no começo, um processamento muito parecido com a voz principal. Então eu passei um high-pass filter ali bem suave na voz, tirei algumas ressonâncias de sala, que a gente tem aqui no nosso vocal buff, dei uma leve comprimida, uma leve expandiada na voz também. Depois eu passei um compressor, gosto muito do LA-2A, pra poder fazer uma compressão mais suave. Dei uma leve equalizada pra poder tirar um pouco mais de ressonância também, que a voz ainda tinha. E detalhe, se você for reparar aqui na equalização da voz principal, nessa segunda equalização que eu fiz, eu acrescentei médio. Mas aqui na voz secundária, nas vozes secundárias, eu não acrescentei esse médio, porque eu não quero que, justamente na região de presença da voz, eu conflite com a voz principal as vozes secundárias. Então eu não acrescentei essa frequência, eu só tirei essa ressonância. É um ponto-chave também pra você criar aquela separação entre suas vozes secundárias e sua voz principal. Compressão multibanda, poder deixar todo mundo bem homogêneo em relação à frequência. E mais uma camada de equalização que eu também não acrescentei médio, médio-agudo, pra não chocar com essas frequências na minha voz e em até alguns elementos do meu beat, beleza? Depois dei mais uma nivelada com o Air Compressor. Isso aqui é uma característica, é uma ferramenta muito chave pra você trazer essa profundidade pros seus backing vocals, sem você abusar muito dos efeitos temporais como delay, reverb, pra não ficar um bagulho muito, 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 muito gigante de efeito, muito, muito processado, tá ligado? O compressor, dependendo da forma como você seta ele, você consegue botar as coisas no seu palco sonoro mais pra trás e mais pra frente. E os dois principais itens que contribuem com isso são o ataque, o release e o ratio. Então, o ataque e o release, quanto mais rápido, nesse caso, você botar, quanto mais rápido o seu ataque for, quanto mais lento o seu release for, nesse tipo de situação, a tendência é que as vozes tendam a ir mais profundo em relação à voz principal. Você vai estar comprimindo ela assim que o sinal entra, você vai deixar o compressor agir por mais tempo. Então, isso vai fazer com que ele fique um pouco comprimido mais tempo do que a voz principal, e isso dá a impressão de que a voz está um pouco mais profunda. Então, o compressor é uma ferramenta chave pra você criar essa separação em relação à profundidade na sua mix, nas suas vozes secundárias, na sua voz principal, beleza? Depois eu vim com mais um BX Console, mais um Channel Strip, só pra usar esse THD dele aqui, eu tenho achado muito foda. Fica a dica aí também, usar esse THD aqui da Brainworks. Depois que eu fiz todo o meu processamento, assim, limpando o sinal, né, mais ou menos, que ele dá uma contornada, ele dá um corpo pro back invoco, ele dá um corpo pra voz que é muito da hora, isso faz com que ela encaixe ainda mais ali no fundo da nossa mix. Se a gente for comparar o antes e o depois, com mais ou menos assim, só nesses processamentos. Beleza, então eu controlei meu sinal, equalizei meu sinal, e agora eu consigo começar a trabalhar um pouco mais a textura dele, a vibe específica dele, essa vibe mais viajada. Uma ferramenta que eu gosto muito de aplicar no insert do canal mesmo, é algum tipo de delay, porque o delay, ele também, quando usado com um mix mais baixo no insert do canal e com um tempo mais baixo, ele age como se fosse um efeito de modulação, algum tipo de chorus, choros, não é chorus, é choros nesse vídeo, algum tipo de phase, algum tipo de flange, algum tipo de doubler, tá ligado? E isso vai trazendo essa leve diferenciada em relação à textura da voz principal, sem ficar um bagulho muito, muito, muito processado. Então ele trouxe mais ou menos essa característica aqui pro nosso sinal. Sacas, ele tira, parece que um pouco de fase, ao mesmo tempo que ele acrescenta como se fosse um, parece um slap delay, mas não é um slap delay, então vai começando a ficar um pouco mais vibe, um pouco mais smooth, essas harmonizações. E o último processamento que foi feito no insert desse canal, foi um reverb. E essa aqui é a chave pra você ter aqueles reverbs bem viajados, aqueles adlibs, aqueles harmonizações bem viajadas, sem elas acabarem pisando no calo das vozes principais ou encobrindo outros elementos da sua mixagem. O segredo aqui pra mim é saber configurar o tempo de decay do seu reverb. A gente tem um vídeo aqui no canal ensinando como você botar o tempo de decay perfeito na sua mixagem. Tem um vídeo aqui, a gente vai deixar o card pra você olhar qualquer coisa, beleza? O tipo de reverb que você tá usando é super importante pra você ter um resultado da hora. Pra mim, na minha humilde opinião, dentro desse plugin aqui, que é um dos melhores plugins de reverb que tem aí no mercado, o melhor modelo, o melhor algoritmo pra você ter essa vibe mais viajada, sem ficar um bagulho muito cloud, assim, sem ficar um bagulho pisando muito no calo de outros elementos, é esse Chorus Space. Eu gosto muito do Concert Hall, gosto muito do Chamber, gosto muito do Dirty Plate, esses outros algoritmos são muito bons, mas pra esse tipo de estética eu acho o Chorus Space, assim, imbatível, tá ligado? Um outro fator que é muito diferencial aqui é você saber regular o tamanho da sala que você tá introduzindo aqui nas suas harmonizações. Eu tendo a botar um tamanho aqui de sala mais baixo, eu acho que quando você bota lá em 100%, fica muito grande a sala e você acaba, justamente, pisando no calo de outros elementos da sua mixagem, ó. E a ideia aqui é que o efeito fique aparente, você tem esse reverb viajado, mas dentro do espaçozinho que o back invoco, que a harmonização deveria ocupar, não na mix inteira, tá ligado? Então, saber determinar o tamanho certo que o back invoco vai ter com esse efeito é fundamental. E também, o último fator aqui que eu acho diferencial pra você insertar esse reverb é você saber mensurar quanto de primeiras reflexões de sala e quanto de reflexões tardias você quer na sua voz. Eu tenho testado muito e, pra mim, a fórmula, assim, mais adequada pra você ter esse efeito doidão sem ficar muito esquisito na sua mixagem é você dar uma preferência pras early reflections, tá ligado? Pras referências primárias de sala que o reverb dá e diminuir bastante as reflexões que ficam mais tardias. Então, pra vocês entenderem melhor um pouco do que eu tô falando, o default desse plugin é mais ou menos assim. Ó como é que fica. Então dura muito o reverb, ele acaba embolando com outros elementos quando a gente bota tudo na mix. Quando a gente tira as reflexões mais tardias, dá uma regulada nelas, fica mais assim, ó. Fica um pouco mais controlado, a gente tem o efeito do reverb, mas não fica aquele bagulho super... Tá ligado? Fica um bagulho mais ali, empacotadinho no lugar dele. E vamos fazer um antes e depois aqui, com todos os processamentos e sem nada. Antes tava assim. Depois ficou assim. Mas tem dois segredinhos aqui que eu também boto nas minhas mixagens de harmonizações e adlibs nessa pegada, que são tipo o salse final, assim, pra essas vozes. São dois tipos de delay. O primeiro delay é um delay com um oitavo de tempo e ele serve pra poder agir como se fosse um reverb, tá ligado? Um reverb mais curto, mas com uma sensação diferente de um reverb, tá ligado? Ele é um delay, mas lembra um reverb. Essa é a ideia desse delay aqui de um oitavo. E eu uso o wait delay, eu filtro bastante ali o grave e bastante coisa de agudo pra deixar mais aquele efeito radiofônico mesmo, assim, do delay. Mais ali puxado pros médios, tá ligado? Tempo de feedback ali, mais voltado pro curto. E aí depois dele, às vezes eu aplico algum filtro. Nesse caso eu não apliquei. E eu uso esse ensemble. Ensemble. Não sei como é que pronuncia essa palavra também. Porque parece que ele pega o delay e dá uma multiplicada nas repetições que são geradas, tá ligado? Isso dá uma ambientação muito foda. Quando a gente aplica esse efeito, o resultado fica mais ou menos assim, ó. Então, parece que eu acrescentei mais uma camada de profundidade pras minhas harmonizações, pros meus backing vocals, tá ligado? E com essa camada a mais, eu consigo gerar ainda mais separação na minha voz principal, ainda mais vibe na minha voz principal em relação às minhas harmonizações, tá ligado? E aí o delay final que eu uso pra poder trazer a vibe suprema pra esse tipo de voz é o delay de um quarto. Novamente, 8 delay, filtrando bem. Feedback um pouco maior. Depois dele eu venho com um compressor, porque eu não quero que por algum momento um pico ali na voz acabe trigando o delay pra ele fazer muito alto uma repetição. Pra poder tirar a vibe com aquelas paradas bem consistentes mesmo durante a performance do artista. Um low-fi pra poder trazer um pouco de distorção e saturação que dê um aspecto mais radiofônico mesmo assim pro delay, mais sujo. Um doubler. Esse doubler vai ajudar a tirar um pouco ali do centro. Os delays forem gerados, tá ligado? As repetições forem geradas. Vai me dar um grau de separação maior também. Não vai fazer com que nada pise no calo de ninguém. Novamente. E um reverb só pra poder dar uma amortizada no efeito do delay que às vezes ele vem muito durão, muito ríspido. A gente usa um reverb pra poder dar uma segurada e criar uma vibe a mais também ali pro nosso delayzinho. E aí com e sem fica mais ou menos assim. Então foge comigo Meu bem Então foge comigo Isso dentro do contexto fica mais ou menos assim, ó. Com as vozes principais e com o beat fica mais ou menos assim. Vou fazer um antes e um depois também. Antes no caso E o depois E nas partes que a gente tem adlib fica mais doido ainda porque assim, a única diferença que eu fiz das harmonizações pro adlib foi que pros adlibs eu botei esse delay effects pra poder dar um drive nele e uma leve filtrada e um efeito de phase também. Então eu trouxe alguns efeitos de modulação com uma leve distorção pra poder criar uma vibe separada das harmonizações em relação aos adlibs, como eu mencionei no começo do vídeo. Mas os dois em conjunto fica muito foda, mano. Fica tipo assim, ó. Então vamos fugir daqui Então fode comigo Meu bem Então foge Essa parte daqui também é muito doida, ó. Tá ligado? Esse fode comigo ficou muito épico, mano porque eu criei essa separação, tá ligado? Tipo, os adlibs eles estão mais fechados eles estão com mais drive e as harmonizações elas estão mais limpas mas ao mesmo tempo elas estão bem processadas então tipo, ficou um bagulho épico um bagulho que chama a atenção de quem tá ouvindo dá aquela vibe, tipo, monstro, tá ligado? Vou botar mais uma vez, mano, que é muito louco. Fode comigo Eu sei que tá difícil Muitas joias eu não sou ninguém Então vamos fugir daqui Então fode comigo, meu bem Então foge comigo Então fode comigo, meu E aqui você também pode fazer muito uso da sua imaginação pra poder aumentar um pouco o delay em algumas partes, tá ligado? Pra poder dar uma ênfase melhor em algumas frases em alguns momentos da música que precisa de um pouco mais de viagem Nessa parte aqui que repete o refrão eu poderia jogar uma automação pra poder trazer um pouco mais de delay um pouco mais de vibe pra essa parte, tá ligado? Tipo, aqui, ó Então foge comigo, meu bem Então foge comigo E aí fazendo essa transição, aumentando esse delay pra poder, quando chegar no verso, dar uma secada e, tipo, trazer a música mais aqui pro centro, mais focada de novo pro Eric, tá ligado? E depois voltar e abrindo aos pouquinhos os efeitos aqui no estéreo e pá Então isso vai muito do seu arranjo, vai muito da sua imaginação, da sua sensibilidade, tá ligado? E do que a música de fato pede Mas, mano, essa receitinha aqui com leves variações tem me ajudado muito, tá ligado? E eu tenho gostado muito de usar principalmente essas duas ferramentas Super Macef, Davahala e o Vintage Verb Futuca bastante aqui esses parâmetros Não só abre o plugin e tenta ficar, sacas? Assim, adivinhando o que deve ser feito Vai mexendo mesmo, vai entendendo Leia aqui, ó, o que o Chorus Space faz Qual que são as características do reverb dele Pega aqui pra poder entender melhor a sonoridade dos parâmetros Mesmo que você não saiba o conceito, mas vai mudando, vai girando aqui Vai testando e vai identificando isso na sonoridade do que você tá recebendo, tá ligado? E, mano, você vai ter bastante progresso com esse tipo de coisa E eu tenho certeza que vocês não vão mais errar essa mixagem de adlib, de harmonizações Pique Leozinho, pique Dudu, pique essa rapaziada muito foda Vídeo de hoje é isso, tamo junto, até a próxima